Eu trabalho na Mindagraph, uma startup que está rolando em Floripa agora. Eu sou engenheiro de software lá e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Ansible e o que é infraestrutura como código. Alguns adendos aqui. Eu trabalho dentro do Cafundó, que é um estúdio criativo que está lá em Floripa, onde a Mindagraph fica hoje. Queria agradecer ao pessoal de lá pelo tapinha nos slides, que estava feio pra caramba, eles deixaram mais bonitinhos. E também eu mandei um e-mail para Ansible pedindo alguns adesivos para distribuir e eles me mandaram muitos adesivos, vários adesivos, uns 60 adesivos. Então, quem quiser depois passar aqui e pegar, eu vou dar um adesivo para cada um do Ansible. Então, vamos lá. Tem ali o meu blog e o meu Twitter logo embaixo. Fala alguma coisa sobre a vida e, às vezes, sobre tecnologia também. Então, vamos lá. Quantos servidores no Satin é capaz de gerenciar? Isso falando manualmente. O carinha chamado Branch Osar fez um gráfico de demonstração de quantos servidores você consegue gerenciar de acordo com a responsabilidade que você tem com esses servidores. Então, se você gerencia somente o hardware, se o seu trabalho é tirar da caixa, colocar num rack, ligar e caiu fora, você consegue gerenciar milhares de servidores, porque isso é muito fácil. Se você já começa a descer um pouco mais específico, você tem que gerenciar o sistema operacional. Se você tem que instalar e manter e atualizar um sistema operacional, você já consegue gerenciar cerca de centenas de servidores, um pouco menos. Se você já tem que... é responsável pelo serviço. Por exemplo, um banco de dados ou um web server, cai ainda mais de 50 a 100 servidores. E caso você tenha que fazer algum tuning muito específico, alguma programação para aquele serviço, você consegue gerenciar de um a cinco servidores, se você fizer isso manualmente. Então, hoje, sem automação, você praticamente não consegue fazer nada sozinho. E um dado interessante é que hoje o Google tem um sysadmin para cada cinco mil servidores. Então, se eles fizessem isso manualmente, é incapaz de ter tanta gente para poder trabalhar para eles. Tanto é que entra a primeira regra do Google SRE. O Google SRE é a equipe de engenharia do Google. Então, toda a parte de infraestrutura, de alta disponibilidade, de file server distribuído e tudo mais, é essa galera que cuida dessa parte. E a primeira regra deles é hire only coders. Então, eles não contratam mais esses admins se o cara tem uma experiência com linha de comando e tudo mais. Eles querem alguém que sabe realmente desenvolver. Hoje, o sysadmin, a gente vê essa diferença de paradigma. Você não tem mais só que saber manipular um shell, saber manipular um console, ou no Windows, click, click, next. Você tem que saber desenvolver. Você tem que conhecer ferramentas de linguagem, de debug, porque a solução que você implementa hoje depende disso. Você quase não tem as coisas todas prontas. Você tem que, pelo menos, criar aquela cola de integração entre serviços. E se você não tiver essa skill hoje, você está praticamente fora do mercado. Então, entra a questão de infraestrutura como código. Ou seja, escreva código como seus amigos programadores também escrevem. Esse conceito vem para quebrar o silo que havia há muito tempo atrás na questão de infra e dev. Então, o cara que era da infraestrutura geralmente ficava num canto, o cara de desenvolvimento no outro. E toda vez que era um deploy de uma aplicação que era para colocar algo novo em produção, tinha aquele conflito. Aquele problema do funciona no meu laptop, mas não funciona em produção. Então, a cultura DevOps veio para quebrar esses silos. Então, hoje a gente vê DevOps por aí, buzzword, ferramenta, galera querendo vender isso à torto e direito. Sendo que a questão é que a gente tem que começar a escrever código. Os admin têm que saber o que é escrever código. E com isso, a gente ganha diversos pontos que gerenciar servidor por servidor não trazia antes. como padrão a ser seguido. Se você escreve a sua infra como código, aquela linguagem vai ter um padrão. Ela vai ter uma sintaxe, ela vai ter melhores práticas. Então, você consegue fazer isso e compartilhar e conseguir mandar isso para os outros também usarem. Parte de versionamento. Então, toda infraestrutura como código hoje entra dentro de um Git, de um GitHub. Você consegue comitar o código, você consegue fazer o rollback do código, se você tiver problema. Então, a sua infra, ela se torna muito mais fácil de você manipular e de você marcar cada tempo dela. Supondo que hoje eu configurei o web server de uma forma, um Nginx, por exemplo. E amanhã eu configurei de uma outra forma. Pelos commits, eu vou ter o histórico de como a minha infraestrutura está sendo utilizada. O gerenciamento centralizado. Então, o conhecimento da infra não está mais em alguém, mas está em um repositório. Esse repositório tem histórico, tem versionamento. Você tem várias pessoas contribuindo ali dentro. Então, você tem um lugar centralizado. E se sua infra explodir do dia para a noite, você baixa o código e sobe ela de novo. A facilidade de contribuir e compartilhar. Então, uma vez que você tem um código todo padronizado, você compartilhar isso com o mundo é muito mais fácil. E a gente alcança um ponto que se chama infraestrutura imutável. Que é quando a sua infraestrutura é única, ela não muda mais. Então, se você quer instalar centenas de web servers na Amazon, por exemplo. Você configura o primeiro, faz ele como código e roda o mesmo código em 500 servidores que você vai ter todas as máquinas configuradas. Da mesma forma, ela não muda mais. E se acaso, sem querer, alguém acesse um servidor desse e modifique, você roda novamente esse código que vai deixá-la imutável de novo. Então, ela não tem mais modificações. E entra a ferramenta Ansible. O slogan do Ansible é automação simples de TI. Então, ela é das ferramentas de automação, comparadas com o Puppet, com o Chef, com o Soundstack. Ela é a que tem a curva de aprendizado menor. Então, para você começar a utilizar ela para automatizar as pequenas tarefas do dia a dia, é muito rápido. Ela foi adquirida pela Red Hat em outubro de 2015. Então, e continua agora sendo mantida por eles. E pela comunidade. É uma ferramenta open source, está no GitHub. Ela é escrita em Python. Então, todo o código dela é tudo Python. Os playbooks, que eu vou entrar mais a fundo depois, que é como você escreve dentro do Python, é em YAML. Que é uma linguagem de marcação estilo HTML. Mas é para a questão de humanos lerem. Então, é muito mais fácil você escrever e compreender YAML. E os templates são em Jinja. Jinja é um plugin, uma biblioteca para Python para gerenciar templates. Então, depois a gente vai entrar ali também. O principal diferencial do Ansible é que ele não tem agentes. Então, você não precisa sair instalando software em todos os servidores para você poder configurar eles. Você tendo acesso a SSH para Unix ou PowerShell Remoting para Windows, você consegue gerenciar. É só isso que você precisa. Acessar o SSH do console. E a grande diferença é que, se o seu switch tem um SSH, você consegue acessar ele. Se o teu load balancer físico tem SSH, você também consegue gerenciar. Se a tua máquina de café tem um SSH, você gerencia. Se o seu filho tem SSH, você consegue gerenciar também. Então, a questão é. A partir do momento que tem SSH, você pode escrever os seus próprios módulos para interagir com o dispositivo através do Ansible. É só isso que ele precisa. Ele é idempotente, que a questão é. Ele faz uma coisa uma vez e ele não faz de novo, a não ser que mudou. Então, se eu dou uma tarefa para ele, instale um pacote. Ele executa, instalou o pacote e me retornou. Está instalado. E se eu falo, instale o pacote, ele vai falar assim, não, eu já instalei. Por que eu vou instalar de novo? Então, ele mantém o status do que ele já fez, para ele não ter que fazer isso novamente. Essa questão aumenta muito na performance. Porque se ele já viu que ele fez uma tarefa, ele não precisa realizá-la novamente. E você não precisa de um servidor para gerenciar os seus servidores. Não existe um Ansible Master, como é no caso do Puppet. O Puppet também pode ser executado sem o Master, mas não é o default dele. Então, o Ansible não existe isso. Você simplesmente pode gerenciar os seus servidores do seu laptop, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você tem o código centralizado, baixa para a sua máquina e executa ele daqui mesmo. Então, você não precisa ter um Node para fazer esse tipo de configuração. Quem utiliza Cloud Computing, Amazon e tudo mais, é bom você ter um Node lá dentro, de lá você executar o Ansible. Pela questão de latência, quando você for executar os comandos através da internet, fica extremamente lento. Então, é bom você ter um servidor lá dentro para você executar os comandos. Aqui tem um slide sobre a instalação, bem simples. Ele está no expositório do Python, Mac, Red Hat Like e Debian Like. Aqui é só para demonstrar mesmo como que é, bem tranquilo. E, a partir de agora, eu vou intercalar um pouco de demonstração com slides, para vocês verem como o Ansible vai crescendo e como é que ele funciona. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Vamos lá, então. Então, tá. Esse aqui é o arquivo de inventário. É aqui que você diz quais hosts você vai gerenciar. Então, supondo que você tem lá trocentos, web servers e banco de dados, aplicações, switches, roteadores, o que for, você vai colocar o endereço dele aqui. Você pode utilizar grupos, que são o que estão entre colchetes. Então, eu digo que web server 01 e 02 são web server. E eu posso referenciar eles pelo grupo e não mais pelo host individual. Assim, então, se eu tiver 200 deles, eu vou utilizar só o conceito de web server para configurar todos. Tanto para o database, que é a mesma coisa, e o aplicativo, eu consigo dizer que o aplicativo é um conjunto de dois. Então, às vezes eu quero me referenciar a todos e eu posso utilizar o app ali no caso. Esse arquivo, ele possui uma sintaxe in, então ele tem seções e chave e valor aí embaixo. E é isso aí. Esse aqui é o arquivo de inventário. Então, aqui eu tenho web servers e eu tenho o load balancer que eu vou utilizar durante esse demo para vocês olharem como a ferramenta funciona. Alguém aqui já usou o Vagrant para ambientes de desenvolvimento e tudo mais? Nice. Quem não usou, chega em casa hoje, é cestão, mas vai usar o Vagrant, vai dar uma lida que é incrível para você manter uma infraestrutura de teste e tudo mais. Aqui eu estou utilizando o Vagrant para criar esses servidores. Deixa eu só mostrar para vocês o arquivo. Dá para ler aí que a sintaxe é ativa? Tá bom? Então, tá. Esse arquivo de Vagrant, ele é só um wrapper em cima do VirtualBox ou de qualquer provedor de virtualização ou cloud computing. O que eu digo nesse arquivo, eu quero criar uma máquina virtual chamada WebServer01, vai ser um sentOS, um hostname, um IP específico, um alias para ele conseguir usar o nome e não o IP e ele vai desabilitar o sync de uma pasta ali. A questão do Vagrant, o legal dele, é que eu consigo definir isso aqui como código. Então, eu posso levantar uma estrutura de 500 máquinas virtuais dentro do meu laptop a partir de um arquivo de configuração e de um comando. Então, esses ambientes são altamente efêmeros. Eu posso criar e destruir isso aqui a qualquer momento para eu poder testar a configuração. Então, um ótimo jeito de testar o Ansible é utilizar o Vagrant para você não ter que criar hostes lá na sua infraestrutura de VM e tudo mais. você pode criar os hostes locais aqui para você testar. Vagrant é excelente para isso. Então, é daí que vem. Todas as nossas máquinas virtuais são daí que vem. E todas são sentOS 7. Então, aqui eu tenho o inventário. Então, aqui eu tenho o meu grupo de WebServers. E aqui eu tenho os meus hosts. Nesse caso, eu tenho algumas variáveis ali na frente do host. Então, eu indico qual que é o IP. Eu não preciso porque o nome, o DNS já resolve o arquivo de hosts. mas eu deixei ali só para informativo. E a conexão que o Ansible faz via SSH com os servidores pode ser com senhas, par de usuário e senha, o que não é recomendado, porque toda vez você vai ter que lá editar o usuário e senha. Ou pode ser com chave privada, as chaves de SSH. Então, como o Vagrant já disponibiliza as chaves para mim, eu vim aqui e coloquei a chave, a minha chave privada do Vagrant. E indiquei que o usuário que ele vai acessar é o Vagrant. Então, se você utiliza o root, por exemplo, para administrar seus servidores, o que não deve ser feito, você colocaria o usuário root aqui por acaso. Eu tenho um grupo de load balancer, que só tem um host chamado load, que ele vai fazer o balanceamento de carga desses dois carinhas. Eu também gostaria de mostrar uma parada bem legal para vocês. que vocês podem instalar uma gem, gem list, chamada terminal e modify, você consegue fazer coisas assim no terminal. Então, ele te retorna emojis, o que é muito legal para colocar no seu PS1. Fica aí a dica. Então, vamos continuar. Aquilo ali é o arquivo de inventário. Comandos ad hoc e módulos. Quando você começa a aprender o Ansible, como é que ele funciona, você começa a utilizar o comando ad hoc. Que não é a automação em si. São linha de comando. Então, em vez de eu criar todo um código para ele ir em todos os servidores e configurar, eu só rodo um comandinho para testar como é que ele funciona. Então, a gente pode rodar esses comandos arbitrários em host, para teste ou para ações muito rápidas. O Ansible disponibiliza centenas de módulos para tarefas comuns. Aqui que entra a questão de você poder gerenciar até a sua cafeteira, se ela tivesse SH. Ele tem um módulo para o I1, ele tem um módulo para o APT, ele tem um módulo para usuário, um módulo para grupo, diversos módulos para EC2. Então, eu consigo levantar uma infra da Amazon desde subir a máquina, subir a instância lá dentro, até configurar ela. Tem módulo para Cumulus Network, por exemplo, para configurar a suite Cumulus. Então, tem dezenas, centenas de módulos para você interagir com o Ansible. Esses módulos são divididos em extras, que é a galera que faz, e o core. O interessante é que os módulos, geralmente surgem no extras, que é a galera que fez, ficou bom demais, e o pessoal coloca no core. Então, se você quiser contribuir com a plataforma, você cria o seu módulo e a galera vai te dar todo o feedback possível. E a documentação desses módulos são excelentes. Todos os módulos estão documentados no site do Ansible. É só você ir lá, vai ter todos os parâmetros que pode utilizar, o retorno que eles têm. A ferramenta é excelente. Então, eu vou mostrar agora alguns comandos ad hoc em módulos para vocês. Então, aqui, vamos ver. Eu tenho o WebServer 01. Vamos ver se ele está rodando aqui. Beleza, ele está me rodando, está me retornando no pin. Eu vou rodar um módulo chamado, eu vou rodar o Ansible, eu vou apontar para ele aquele meu arquivo de inventário que estava antes. Eu vou colocar aqui qual host que eu quero executar. Eu quero o WebServer 01.fiz 17. Eu vou indicar o módulo. Eu quero dar o módulo de ping em cima dele. Então, o ping, ele só faz isso. Ele pinga e me retorna, que deu sucesso. Então, você vê ali que o retorno do comando foi sucesso e ele me retornou um pong. Mas aqui começa a ficar interessante. Eu posso executar um módulo chamado User e passar um parâmetro para ele. Vamos ver. Vou colocar um name aqui, Bob, State, Present. Então, eu estou utilizando o módulo User e com alguns parâmetros. O que eu consigo com isso? Agora, a questão é interessante. Permissão negada. Usuário Vagrant, que é o que eu estou me conectando na máquina, não tem permissão para adicionar um usuário. Então, eu tenho que elevar o privilégio. No caso, eu coloco o menos B, que é a parte de elevação de privilégio. Então, quando ele for executar esses comandos, vai ser tudo como root. E foi lá. Ele criou o usuário Bob para mim. Então, se um funcionário novo entra na empresa, eu tenho 500 servidores Linux, eu não tenho LDAP, porque eu não fiz por preguiça, e eu quero adicionar um usuário em 500 servidores, eu rodo isso aqui e coloco 500 servidores. Ele vai executar. E se eu executar de novo, eu vejo a questão de depotência, sucesso, ao invés de estar aqui embaixo. Changed false. E aqui, changed true. Aqui em cima, ele mudou o estado do meu sistema. Ele era de uma forma, agora ele está em outra. E aqui não. Então, ele verificou que o usuário já existe e não adicionou ele de novo. Ele fez a questão de depotência aqui dentro. Então, se eu quiser me conectar em todos aqueles servidores, por exemplo, eu venho aqui e coloco all. Então, ele está conectando nos três web servers que eu tenho lá, na questão dos dois, porque um está comentado fora, e no load balance e está adicionando os usuários lá dentro. Essa questão, eu posso utilizar qualquer módulo aqui. Eu posso instalar um pacote, por exemplo. Então, se eu vier aqui e colocar o módulo em um um pacote chamado htop, por exemplo, present, Então, ele vai passar de máquina em máquina instalando o htop. De novo, eu esqueci do root lá. Menos ver. Então, ele vai passar de máquina em máquina agora instalando o htop para mim. Então, você consegue crescer muito com o Ansible. Você só precisa do SSH para ir executando os comandos. Então, esses são os comandos ad hoc. A gente chega na questão das playbooks. A playbook é a verdadeira infraestrutura como código. É aqui que você diz como é que você vai automatizar. Em vez de você ter que ir no console e digitar vários comandos, você encadeia esses comandos em um arquivo de texto e você executa somente aquele arquivo de texto. Geralmente, é isso aqui que vai para um GitHub da vida. É isso aqui que você controla por versionamento. Ele tem uma linguagem específica de configuração. Então, é como se fosse uma DSR do Python, do Puppet, uma DSL do Puppet, mas ele utiliza coisas já existentes para criar essa linguagem. A sintaxe é em ML. Os templates que eu já falei são gerados em Jinja. Os playbooks, eles possuem variáveis, possuem condicionais e loops. Então, variável. Eu consigo definir um ponto que o usuário tem que se chamar Bob, usuário name Bob, e coloco o username em todos os lugares. Depois eu vou lá e altero aquele usuário, por exemplo. Condicionais. Se eu tiver um ambiente heterogêneo com distribuições CentOS ou distribuições Ubuntu, Debian e tudo mais, eu consigo fazer condicionais na questão de se for tal distribuição, execute tal módulo. Se for tal distribuição, execute outro. Loops, eu também consigo. Então, se eu tenho uma lista de usuários que eu quero adicionar, eu faço um loop, eu crio um array com todos esses usuários, e coloco ele dentro de um loop. Então, quando ele for executar, ele vai passar por usuário e a usuária vai utilizar todos para configurar o host. O playbook, você escreve uma vez e executa várias. Então, você vai escrever uma vez e toda vez que você precisar configurar novas máquinas, você vai executar isso aqui. E tem uma questão que os módulos que a gente viu agora são as ferramentas, mas o playbook define o design da sua infraestrutura. Então, é aqui dentro que você vai demonstrar como a sua infraestrutura se comporta. Vou mostrar um playbook para vocês. Então, aqui eu tenho um playbook. Deixa eu abrir o covinho. Eu tenho um host que eu quero atuar em cima. Esse aqui é tudo sintaxe emul. Então, por exemplo, aqui eu tenho um array, que é como a gente define um array em cima de emul. Eu tenho o nome do array e os valores que ele tem. E aqui eu tenho uma variável com um nome chamado httpd, por exemplo, que é o nome do pacote. Então, eu tenho os hosts que ele vai atuar. Aquele menos b que eu uso na linha de comando é essa linha chamada become. Então, quando ele entrar dentro do host, ele vai escalar o privilégio para executar como root. A gente tem as tasks. As tasks aqui são os comandos que eu estava digitando arbitrariamente antes. Então, eu tenho que instalar o htop. Eu estou utilizando o módulo 1. Então, eu estou utilizando o módulo 1. O nome é o htop e estado presente. E aqui eu tenho um condicional que eu estava mostrando para vocês. Quando a distribuição for sent-OS, ele vai rodar. Se acaso for distribuição Debian, ele simplesmente vai passar pela tarefa e não vai fazer nada. Essa variável Ansible Distribution vem de um lugarzinho chamado Fatos, que toda a plataforma de gerença de configuração possui. Ou seja, toda vez que o Ansible se conecta em uma máquina, ele vai colher fatos sobre aquela máquina. Então, a quantidade de memória utilizada, disponível, a distribuição que ele roda, a versão do kernel, C64, C32 e tudo mais, ele vai colher esses dados e te trazer em variáveis que você pode utilizar. Então, essa é uma daquelas variáveis. Ele identifica a distribuição da plataforma. No caso, sent-OS. Então, aqui eu tenho uma segunda task para adicionar usuários e aqui eu estou utilizando o loop. Então, eu digo que você vai instalar, vai adicionar os usuários chamado item e aqui embaixo eu passo que com os itens, aquele array lá em cima é chamado users. então, se eu voltar aqui nesse array e colocar outros usuários, ele vai iterar durante esse array para mostrar para adicionar os usuários. E aqui embaixo eu estou instalando o Apache, por exemplo. Que o Apache no I1 eu utilizo aquele valor de variável chamado HTTPD e ele vai instalar o pacote. E quando eu instalo o Apache, eu dou um notify, restart Apache. O que esse notify faz? Ele chama essa seção chamada handlers. o handler é o seguinte, eu quero, quando eu instalo o Apache, eu quero reiniciar ele, porque eu posso ter colocado uma configuração e eu preciso dar o reload em cima dele. O que eu poderia fazer é criar uma task aqui embaixo e reiniciar. Mas eu reiniciaria toda vez que eu rodasse o playbook, toda vez, independente se eu tocasse no Apache ou não. Então, aqui eu notifico esse handler chamado restart Apache e se acaso essa tarefa modifica o sistema, aquele state vai para change, aquilo vai para true, ele vai vir aqui embaixo e vai restartar o serviço chamado HTPD. Então, assim eu não preciso ficar reiniciando ele toda vez, somente quando ele muda. Então, vamos lá. Para executar o playbook, eu vou ter um comando chamado ansible-playbook, eu vou passar um inventário, que é aquele arquivinho de hosts, e eu vou passar o nome do playbook, no caso, playbook.yml. Por padrão, ele vê o calcei, porque o ansible diz que a automação deve ser divertida, então toda a task roda em cima do calcei. Dá para desabilitar, mas ele não tem muita graça. Agora ele está rolando o setup, ele está colhendo aquelas informações que eu falei, ele está executando todas as tarefas. Para vocês verem aqui, o item bob já existia, então ele não mudou nada, mas ele adicionou o usuário Alice, que eu tinha colocado lá em cima. Então, beleza. Eu tenho aqui no webserver01, que era o único item do meu inventário, que ele estava ok em cinco passos, que ele não precisou modificar, por exemplo, já tinha um htop, então ele não modificou o sistema e ele mudou de três formas diferentes, ele executou três tarefas que alterou o meu sistema e não teve nenhum erro. Então, se eu executar esse carinho agora, se eu vier aqui, não dá nem para ver, se eu vier aqui, colocar o webserver01.fizly, está lá o HTTP instalado. Então, se eu precisar, de novo, fazer isso para 500 hosts, eu só coloco 500 hosts dentro do meu inventário. É simples assim. E agora, o interessante é, eu tenho que desinstalar o Apache nesses 500 hosts. O que eu vou fazer? Eu vou passar de um por um instalando, eu vou refazer todos eles? Ou eu posso vir aqui no playbook, vir aqui no playbook e colocar aqui o state do pacote é absent. Então, ele vai desinstalar. E eu vou tirar o notify. Porque se ele desinstalar o pacote, o que ele vai notificar? Se não vai ter nada para ele restartar lá. Então, eu coloco como absent e rodo o playbook novamente. Os usuários que ele adicionou, ele já adicionou, não está fazendo nada, ele removeu o meu Apache. Então, se eu vier aqui e der um F5, já não tem mais o webserver rodando ali dentro. Então, isso para qualquer tipo de serviço, todos os módulos do Apache são, do Enxmo, são indepotentes. Então, você sempre consegue esse tipo de conforto com ele. Vamos lá. Esses são os playbooks. E agora, tem a questão de roles também, que são bem interessantes. Roles é uma abstração de conceito. Então, se você tem um playbook para você criar uma aplicação, você tem um playbook para a linguagem, um playbook para o webserver, um playbook para a hardening de sistema operacional, um playbook para cada coisa. Você cria uma role que abstrai todos esses playbooks em um conceito só. Então, você diz que o aplicativo são todas aquelas playbooks. Em vez de você ter que configurar, colocar num host que ele é fácil daquilo, você coloca aplicativo. Então, ele vai lá e executa todas aquelas roles. É uma abstração de conceito. O código é reutilizável, compartilhável e distribuível. Tanto que, para isso, a Ansible disponibiliza o Ansible Galaxy, que é esse carinha aqui. Então, deixa eu logar aqui dentro. No Ansible Galaxy, você consegue baixar roles de terceiros. Então, se um cara já fez uma puta role para configurar o Nginx, que ele configura tudo, desde cache, desde vhost, faz todas as verificações necessárias para configurar o serviço, como essa role que faz, por exemplo, ele disponibiliza esse código para você. É só você baixar o repositório dele e setar algumas variáveis, por exemplo. Ele aqui te dá um exemplo. para você configurar o Nginx utilizando roles, você só precisa escrever isso aqui. E esse parâmetro aqui ainda é opcional. Então, se você colocar role Nginx, pronto, você tem um Nginx. Você não precisa se importar como é que ele fez isso. É como você utilizar uma biblioteca do Python, por exemplo, você não vai escrever o request inteiro de novo para fazer um request HTTP. Simplesmente, você vai usar alguma coisa que alguém já fez e um monte de galera testou. É a mesma coisa aqui. que você utiliza o que alguém já fez para acelerar o seu trabalho. Essas são as questões de roles. E aqui, então, vamos continuar. Tem uma demonstração bem legal agora que a gente vai configurar diversos web servers e um load balancer na frente deles. E a gente vai demonstrar como é que você consegue escalar um load balancer sem você ter que fazer nada manualmente. Você simplesmente coloca os hosts no seu inventário. então, como eu disse para vocês, eu tenho vários web servers, eu tenho do 1 ao 3 e eu tenho load balancer. Eu tenho load.fizzle17. Será que é load? Estava errado, né? Putz, aí mata. Fills. Fills. Fizzle17. Então, beleza. Eu tenho esses caras aí. E eu tenho um playbook aqui chamado demo que eu faço toda a configuração da minha infraestrutura aqui dentro, dessa minha infraestrutura hipotética. Então, eu coloco o repositório e instalo o Nginx. Nos hosts que são web servers, eu crio uma variável chamada vhostdir. Então, todo o vhost vai ter um diretório separado. Eu utilizo alguns módulos aqui. Eu crio esse vhost, eu copio o template de configuração do Nginx. A questão dos templates é que eu consigo colocar essas variáveis dentro de arquivos de configuração. Então, supondo que esse inventory hostname, com certeza ele vai mudar para cada hostname diferente que eu tiver, quando o meu template identificar essa variável, ele vai substituir pelo hostname do servidor. Então, eu consigo fazer configuração específica para cada servidor utilizando somente uma tarefa. Então, eu copio os meus arquivos do web server lá para dentro, eu copio o meu vhost lá para dentro, o meu arquivo de configuração do index, eu removo o arquivo de configuração padrão do Nginx e eu restarto ele. E para o load balancer, eu vou também estar utilizando o Nginx como load balancer e ele vai ter a configuração específica dele, que é o Nginx underline load. Então, para isso, eu só preciso vir aqui, playbook, mando o meu inventário e mando o meu arquivo de demo. E ele vai começar a se conectar em todo mundo e configurar todo mundo. Vai levar um tempinho que ele vai instalar o Nginx em três hosts e vai configurar geral. Então, vamos continuar por enquanto. Antes de terminar lá, eu só queria mostrar para vocês mais informações sobre o Ansible. A documentação é incrível, então, primeiro passo para você aprender, dar uma olhadinha na documentação. Eles têm user guides para você começar a utilizar. Existem diversos livros do Ansible, então, esses três são os mais, o que a galera mais está utilizando. São ótimos para você aprender também. E, como eu falei, a curva de aprendizado é ridícula, é muito baixa. Em cinco minutos, você está começando a automatizar a tarefa pequena, automatiza a instalação do NTP, porque ninguém aguenta ficar instalando NTP na mão. Automatiza o seu web server, daqui a pouco você vê se está automatizando a sua infra inteira pelo Ansible. Então, ele rodou aqui, vamos ver se ele não deu nenhum ruim. No caso, o load mudou algumas formas, o web server também mudou de algumas formas. Vamos ver se deu bom. Eu vou carregar só o web server aqui novamente. Outra coisa de trampar no estúdio criativo que é massa e os caras fazem umas páginas assim. Se vocês viessem, o index que eu tinha antes era tipo texto puro, ridículo, está bonitinho agora. Então, se eu carrego um, ele carrega com o hostname lá embaixo, ele mostra o hostname, e se eu carrego o 2, ele vai lá e vai mostrar o hostname também. Agora, a questão, se eu carregar o load, primeiro, ele vai mostrar o web server 01, e agora é o load balance do nginx. Conforme eu vou atualizando aqui, ele vai mostrar 1, o 2, o propadão é o round robin, então ele vai mostrar 1 de cada vez, 1 e 2, 1 e 2. Então, com aquele pequeno playbook, aquele pequeno arquivo de configuração, eu criei um load balance e alguns servidores atrás. Agora, supondo que eu preciso crescer para 20 servidores, do dia para a noite, está aumentando o tráfego, eu preciso crescer, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no inventory e vou tirar o web server 3, vou descomentar que ele estava ali de ladinho, e vou rodar o comando de novo. Ele vai passar por todos os hosts, não vai fazer nada com eles, porque ele já fez tudo que tinha que fazer, e ele vai bater no host 3 e vai configurar o host 3 conforme deve ser feito. Vamos ver se vai rolar ali. Como vocês podem ver, ele está só mudando 3 de potência. foi, vai, vai, filhão. Beleza, ele está rodando agora o load balancer, agora a questão, ele mudou o 3, ele instalou tudo no 3 e ele mudou o load balancer. Dentro do template do load balancer, que é esse carinha aqui, nginx load, esse aqui é um arquivo de configuração padrão do load balancer, eu coloquei esse carinha aqui. O que isso aqui faz? Como vocês podem ver, esses parênteses, esses colchetes aqui com um sinal de percento, é o template do Jinja agindo dentro do arquivo. então, ele está fazendo um for em cima de todos os, esse for significa o quê? Para todo o host dentro do grupo chamado web servers, coloque esse host aqui dentro do arquivo. Então, quando eu rodei de novo com aquele web server 0.3 ativo no meu inventário, ele passou de novo e falou, pô, o web server 0.3 não está aqui, vou ter que mudar esse arquivo. Então, ele foi lá no grupo, colheu cada host name que tinha lá e jogou aqui dentro para mim. Então, se eu olhar dentro do servidor do load balance agora, eu vou entrar lá dentro. Então, se eu olhar lá, está no Jinja NextConf. Massa. Se eu olhar lá no, dentro dele, vocês vão ver que o host tem uns três aqui. Então, o template agiu em cima e colocou todos os host names aqui dentro. Agora, se eu voltar lá na e começar a atualizar aqui de novo, um, um, daqui a pouco ele vai vir um três, dois, agora o três. Então, eu escalei a minha aplicação para um servidor a mais com um comando e uma alteração de um arquivo. Então, vocês veem a facilidade que eu posso fazer de crescer isso aqui para centenas e trocentos de servidores. Porém, a gente tem alguns probleminhas. Como dizia, o tio do Peter Park com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, esse tempo atrás rolou isso aqui dentro do Stack Overflow. Não, não é Stack Overflow. Não lembro o nome do canal de servidores lá do Stack Exchange. Isso aqui foi uma piada no final das contas. Então, isso aqui foi desmentido. Mas, o que o cara basicamente fez? Ele rodou dentro da companhia dele com 1.535 clientes. Ele rodou o Ansible e ele rodou o comandinho chamado RM menos RF barra. Ele tinha colocado as variáveis ali dentro, mas, por algum problema, aquelas variáveis não foram definidas e ele rodou o RM menos RF barra. O cara acabou. Foi uma piada, no caso. Então, descobriu que era mentira, mas foi um drama terrível seguir essa thread. Era ridículo. O cara pedindo muita ajuda, como que ele podia recuperar o servidor, não sei o que. E ele fala ali que a unidade de backup estava montada no barra e daí foi o backup junto e não sei o que. Foi incrível seguir isso aí. Quase chorei. Estava complicado. Então, ele rodou isso aqui. O que vem com isso é, cara, é muito fácil automatizar a sua infra, é muito fácil você acabar com a sua infra. Então, eu posso rodar esse comando agora e acabar tudo que eu fiz em um segundo. Eu vou acabar com tudo. Imagina agora se você sobe todas as suas instâncias na Amazon. você sobe as suas instâncias de banco, você manipula o seu backup, a sua aplicação, o seu load balancer, seu suite, teu filho, mano, você vai acabar com a sua infra muito rápido. Então, sempre testem essas configurações, tenha um ambiente de teste para isso, mantenha o repositório, peça, se puder ser público, porque alguém pode, algumas empresas podem ter esse código público, peça para a galera testar, peça para a galera dar uma olhada, é sempre bom você testar tudo isso antes de começar a executar na louca, porque você perder tudo que você tem também é muito fácil. E a mensagem que eu deixo aqui é automate all the things. Então, automatize tudo. Automatizar é muito bom, te dá muito tempo para você fazer outras coisas. Você pode ficar no trampo vendo Netflix, enquanto seus servidores estão sendo configurados. Alguém vai pensar que você está fazendo alguma coisa. Você pode colocar para rodar e ir lá pegar um café e quando você voltar está tudo pronto. Então, automatize. Você vai ter tempo para você estudar, para você implementar coisas novas, vai ser muito melhor a sua vida do que você ficar entrando SSH por SSH, server por server, tendo que configurar todos os hosts manualmente. Obrigado. Perguntas? Vai rolar? está rolando. Você vai ligar o microfone para eles? Não precisa? Pode? Eu não sei se é a questão do microfone. Acho que é bom para a galera ouvir. Boa tarde. Quanto à questão dos playbooks, você vê alguma ideia diferente de usar um playbook para aplicação, até dependendo do role, para poder deixar o negócio mais funcional? Mas, qual a sua recomendação quanto a isso? O que é ideal? Você criar um playbook minhaempresa.yaml ali e deixar tudo ali dentro e poder correr como cara ali ou o negócio é quebrar mesmo por aplicação, por conteúdo? O ideal é você fazer roles, aquela questão de roles. Então, você, dentro de uma role, você tem toda uma estrutura de diretórios para você organizar suas variáveis no arquivo separado, para você organizar suas tasks no arquivo separado, aqueles handlers, por exemplo, do Apache ali, é um arquivo separado. Então, você abstrai tudo em roles. Então, você, ah, eu quero instalar o Nginx. Você escreve uma role chamada Nginx e lá dentro você configura Nginx, é aquele ponto. É só para isso que ele vai fazer. Então, você abstrai tudo aquilo em uma role e quando você for escrever a playbook principal, ela vai chamar aquela role. Então, deixa eu te mostrar um exemplo que eu tenho aqui. Vai ser mais fácil. Esse aqui são os servidores de produção da Mindegraph, como é que a gente utiliza os playbooks lá dentro. Então, eu tenho os web servers e ali dentro eu só tenho as roles. Então, não importa o que é meu midware. Não importa para quem vê. Então, meu midware é alguma coisa lá dentro. eu posso ir lá alterar como é meu midware funciona, toda a configuração do meu midware e aqui vai continuar sendo midware porque ele sempre vai ser isso. Então, essa é a melhor forma de organizar. Você cria uma role, configura um ponto específico, salva ela e utiliza essa estrutura de roles para configurar o ambiente. Mais alguma pergunta? Acho que lá no fundo. Boa tarde. Quando tu executou o script para cada comando a ordem de resposta dos web services foi bem alternada. Ele faz em paralelo tudo isso, ele espera a resposta, como é que ele roda aquele script ali, a ordem de execução em cada servidor. Então, eu esqueci de falar isso. Valeu por lembrar. A questão do paralelismo, o Ansible, por padrão, ele roda em cinco hosts em paralelo. Então, supondo que eu tenho 100 web servers, ele vai se conectar em cinco, fazer tudo o que tem que fazer, voltar, se conectar em cinco, voltar. Essa ordem de, dentro desses cinco, é aleatórios. Como se ele baseia tudo em JSON e é tudo dicionários, então, são totalmente aleatórios a ordem dos fatores ali. Mas, eu consigo expandir esses cinco para mais. Então, se no caso ali, eu quisesse executar um comando, vamos fazer aqui esses arbitrários aqui. Deixa eu achar aqui. Então, eu estou instalando esse usuário em todos os servidores. Vamos trocar bob, bob, para ter um diferente. Se eu colocar aqui, menos f, um, esse f é o que indica em quantos servidores ele vai conectar por vez. Então, você vai perceber que ele é até mais lento. No caso, só tem uma tarefa, então, parece que ele vai ir em todos. Mas, ele está indo por um, fechando a conexão, indo em um. Por padrão, ele faz por cinco. Mas, a ordem lá dentro é aleatória mesmo. Valeu? Tem alguma pergunta no aplicativo aí? Tem? Vou ter que olhar no celular, eu acho. Falaram que não vão pôr na telinha. Pode, pode. Sim, sim. Então, os módulos, os módulos do Vemar hoje são feitos pela comunidade, mantidos pela comunidade, ainda não é core, mas você consegue se conectar na API do Vcenter, por exemplo, você consegue se conectar e utilizar esse tipo de módulo. Aí, provavelmente, ele vai ter um módulo lá chamado, sei lá, máquina virtual, não sei o que, nome, tamanho, memória de run, você consegue criar tudo. E a questão dos inventários, também, que eu esqueci de falar e estava até no slide, que eles são dinâmicos. Então, eu consigo criar um inventário a partir de um script. Então, supondo que eu suba toda a minha infra na Amazon, eu consigo coletar aqueles dados, supondo o IP e o hostname e, on the fly, criar os grupos. Então, eu não preciso desses grupos no arquivo texto ali, escrito padrão. O Anspo te providenciona scripts para você gerar esses hosts. Então, aquela lista ali também é dinâmica. Mas, sim, ele tem para Vemar, ele tem para Amazon, para Google Cloud, para Docker, para várias tecnologias. Vou pegar a lista aqui do... Dá para pôr na tela? Não está rolando. Oi? É só essa? Ah, então, beleza. Valeu. Aplausos